Será que é outra coisa grossa? Hã? Nada Uma piroca? Não, não sou eu O cara, o cara Tinha esquentado, mano Caralho Ai, filho da puta, matando do além ali, cara Ô, irmão, já pulemos Tem um cara lá que não pulou lá Ah, não, pulou sim Deve estar dando um pouco Olha essa cega Na Não pula aqui, irmão Pau na flor de vocês Só viciado, hein, caralho Viciado é nada Eu sou nubão aqui no nível 15, caralho Eu sou podre nesse jogo, mano Só ganha nível, né Eu nem nível 3 O mais bonzinho de nós dois aqui é o... Não, eu sou vã Comecei a jogar ontem Para de mentir pra ele Comecei a jogar ontem, caralho Eu comecei a jogar há 5 dias, caralho Tu não vai glitch de nível? Tu tem que passar teu cartão O pessoal volta a pessoa de crédito E daí tu consegue upar nível Se quiser eu te ajudo Passa teu cartão, hein Não, eu sou no teu rabo, caralho Ai, né Eu não vi deus trouxer que cai nisso, cara Tipo um David assim, cara Aqueles 7 anos que a gente pegou lá, caía Fala se é o meu O V-Buck agora não tá fazendo Faça cada cartão de crédito Na tamanho teu pai Oh, mãe Graças a Deus Pra fazer esse dos milírios, né Meu Oi, Mayu Se tu não fala agora, tá banido do Discord Não Tu vai ficar no chão deitado se tu morrer ou merda Dá um salve pros guris Calma aí, calma aí Calma aí Tem uma piranha aqui, filha da puta Arrombada do caralho Oi, Mayu Tá falando aí Oi, Cupicha Fala comigo Dá um salve pra galera Vai ter uma piranha bem aqui, hein Fica paradinho, fica paradinho Matou, Mayu Ela vai te matar aí Matei, matei É aqui, irmão É o merda, né Ai, caralho Tu salvou, cara Tu viaja, bosta Vai, bosta Claro que eu, merda Deixa eu tirar uma 1, merda Deixa eu tirar uma 1, bosta Mas é o merda É o merda É o merda Não, avou tudo loot É o bosta Tá aqui, seu merda Uma Mayu tá aqui, não chegou ainda Uma Mayu perdida, que bicho Ux É, Mayu Que mini, Mayu Para ti, meu Mayu É nóis Eu, maiu, tá falando Fala Fala, bosta nenhuma, esse retardado Não chama ele assim ou bosta Ali é um retardado, não fala retardado Não fala ele assim ou é Na boa opção Não fala ele assim ou é Sabe ah, na porrada Oh Oh é a lara croc a lara crofteira lara croc a lara traficante deu por favor o cara tá com uma panca e o dos locais melhor do mundo é meu fala o outro vai tomar uma boxada aqui ó, só o boss, vai brincar o merda o que que você falou aqui, ta me atendo? ai ai, divertido jogar, lá e lá no bar o Fortnite ta conseguindo jogar até na MMA a merda, Nil na, não agora que tem esse retardado jogando um cara que tem voz de locutor ai, ta louco que fusão do caralho nossa, tem um cara que caiu com nós aqui com o fone na, valia a minha casa aquela porra não tá, 100% ai, entrou na casa vei não, vai que fidei então, mano uuuu na quase mazuca drop chevin não bate me, vou usar o camion lá nossa, eu dei uma tampada na cabeça da mina e a mina não morreu o Ed nossa, a mina abriu quem fala de SMG Ed? oi? fala de SMG o que que é SMG cara? não, trofa agora, trofa depois ah, está do seu lado tem 58 quanto trofa? trofa agora tá apurado o pneu? é na poxa na bala de SMG na bala de SMG na bala de SMG na bala de SMG, B ou? o que? bazooka se tiver também, SMG é SMG maço caralho tem med, eu tô viajando aqui tu Wallace deixa Linux da arma aqui e como que eu solto o caralho? faima má bala de guarda da bala de 12 ah é meditate é quadrado é quadrado da bala Eu não estou entendendo o que vocês estão falando, caralho. Senta pra cima. Espera aí. Espera aí, caralho. É essa daqui? E como que solta? Solta pra cima. Quadrada. É essa daí? Vamos embora. Dança comigo, hein. Espera aí. Eu só tenho uma dança. Soca de quadrada, irmão. Ah, quase, hein. Ah, que gostosinho. Caralho, que viadagem da porra. Vamos embora. Caralho, caralho, caralho. Vai, Ed, que é duro, sou eu. Puta, fudeu. A gente vai pra onde? Meu Deus. Caralho. É onde que a gente vai. Porra, estou acostumado. Não é o R2 que acelera? É pra frente? É o R2, cara. É o R2? É. Vai pra frente, caralho. Vai pra frente, caralho. Pra onde que a gente vai? Só vai, só vai, só vai. Vai aqui, ó. Vai pegar alguma coisa aí? Vira pra esquerda aí, mano. Vai, caralho, quem é a sua puta? Vai, vai pra lá. Vai pra frente, cara. Vai pra frente, cara. Vai pra frente, cara. Vai pegar alguém dirigir aqui, porque tá fora. Essa aí, essa aí. Ah, não, achei aqui. Pera aí, tem uma puta aí, ó. Sai do clube. Larga da banca. Vai, vambora. Vamos pra morte. Ai, caralho. Eu tô indo pro lugar errado. Pera aí, sobe aí. Não, agora eu me achei, agora eu me achei. Vambora. Tá cheia de gente aqui, porra. Tem que ir com o direito de carro, cadê? Melhor lá. Qualquer ou menos que um Edge. Pode até ser cego, mas não um Edge. Pode. Tô bêbado, caralho. Sobe, velho. O caralho, não há no ar. Passar do Sema. Tem fraco na frente. Rádio! Rádio! Peraí! Peraí! Rápido! Peraí! 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 Joga muito meu Pia! Joga bem! Olha o bicho lá! Peraí! 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 Nossa, que vontade de cagar, mano, porra Nossa, aí, Guilherme, tem que sair aqui Sério? Aguente, aguente Não, estão subindo, mas não para mais Eu não consigo acompanhar vocês agora Ah, ele é ruim, ele é ruim, não sabe? É, ele é ruim, mas a gente não é dos melhores também, né, irmão? Eu estou sem material agora Ah, vem aí Cagou, cagou para mim Vai, que porra Cagou, cagou, cagou Você vai querer álcool aí, então sai aqui contra mim Vá, mano, vai, foda-se cara 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 valeu o outro lado e aí o A CIDADE NO BRASIL